O governador Wilson Lima esteve na manhã desta segunda-feira no Centro Integrado de Comando e Controle para fazer a entrega de quase 5 mil equipamentos que irão auxiliar na ampliação da Operação Tamoio Tatá. O investimento foi de quase 650 mil reais em equipamentos como óculos de proteção, bolsa de hidratação, abafadores e até mesmo drones que irão auxiliar no combate ao desmatamento ilegal e as queimadas no sul do estado do Amazonas. Nós sabemos da importância que tem a floresta para o estado do Amazonas, para o Brasil e para o mundo. É por isso que há uma necessidade urgente de que a gente haja de forma firme e de forma muito pesada contra esses que inclusive vêm de outras regiões do Brasil para poder causar a destruição, desmatamento e queimadas aqui na nossa região. Nós estamos mandando hoje para aquela região para atender sobretudo os municípios de Boca do Acre, Lábrea e Apuí viaturas, viaturas de quatro rodas, motocicletas, estamos encaminhando carros do bombeiro, estamos aumentando o nosso efetivo saindo de 20 brigadistas para mais de 300 brigadistas. Também temos investimentos do KFW e recursos do estado para que a gente possa implementar essas ações. Estamos investindo em tecnologia como nunca antes se viu no estado do Amazonas. A operação Tamoio Tatá, que foi deflagrada em abril deste ano, entra na sua nova fase agora no segundo semestre de 2021. Com o esforço do governo do estado do Amazonas e os equipamentos entregues hoje pelo governador Wilson Lima, a operação tem foco no chamado Arco do Desmatamento, que fica no sul do estado, região que representa 72% de toda a queimada ilegal do estado do Amazonas. A ampliação da operação Tamoio Tatá se dá em um momento em que o Amazonas apresenta dados alarmantes. Segundo o INPE, só nos primeiros 14 dias de agosto foram registrados 4.167 queimadas em todo o estado. O número é maior que o registrado em julho, que foi de 1.173 focos de calor. Lábrea, no extremo sul do Amazonas, é o município que lidera o ranking de queimadas de toda a Amazônia Legal. Para mais informações, acesse realtime1.com.br. Também nos acompanhe em nosso canal no YouTube, é o portal Real Time 1. Não esqueça de se inscrever.